Alá e Suôn quer dizer, símbolo de aliança e união O povo de Venâncio Aires, também elo de corrente Com todos ligados um ao outro Andando juntos, todos juntos União, ligação de proximidade A união faz a força e traz com toda certeza O progresso de um povo unido Em busca do mesmo ideal Alá e Suôn Alá e Suôn, Brasil Uma das maiores empresas Em negócios Com tabaco Sinônimo de geração Verreza e empregos Com muito carinho e dedicação Este poeta canta, canta com emoção Para esta fumageira Querida Vamos todos juntos Estamos todos em união Trabalhar para o progresso de uma nação Trabalhar para o progresso de uma nação Um abraço de uma nação Um abraço para todos Alá e Suôn Alá e Suôn Também elo de corrente Também elo de corrente Com todos ligados um ao outro Andando juntos Andando juntos Todos juntos União, ligação de proximidade A união, ligação de proximidade A união faz a força e traz com toda certeza O progresso de um povo unido Em busca do mesmo ideal Alá e Suôn Alá e Suôn Alá e Suôn